Olá amigos, sejam bem-vindos. Os participantes do programa BPC, Benefício de Prestação Continuada da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, têm direito a até 65% de desconto na conta da energia elétrica. Muitas pessoas não sabem deste direito. Vejam, mais de 4 milhões de 600 mil pessoas que participam do Benefício de Prestação Continuada, BPC, tem direito a receber ou a ter até 65% de desconto na conta da energia elétrica da sua residência. Boa parte dessas pessoas, no entanto, desconhece esse direito. Esse desconto é um direito dos beneficiários do BPC e contribui para reduzir as despesas no orçamento das famílias. A redução no valor da fatura pode chegar, como dissemos, a 65% e é garantida pela tarifa social de energia elétrica. É um direito do beneficiário do BPC esse desconto. Vejam que hoje, apenas 383 mil beneficiários do BPC solicitaram a dedução. Segundo dados da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que é atrelado ao Ministério da Cidadania, num universo de mais de 4 milhões, apenas 383 mil, quer dizer, menos de 10% pediram o desconto. Para solicitar o desconto da tarifa social da energia elétrica é muito simples. Basta o beneficiário do BPC ou alguma pessoa da família procurar um posto de atendimento da Companhia de Energia Elétrica da região. Para isso, é preciso ter em mãos o cartão do BPC, um documento de identificação, que pode ser o CPF ou o RG, e a última conta de luz. Veja que é bastante simples. Os documentos serão analisados pela Companhia Elétrica e a ANEL. O BPC deve estar ativo e o beneficiário ser cliente residencial, não pode ser industrial. Então, qual é o percentual do desconto? O percentual de desconto na conta de luz varia de acordo com o consumo mensal de cada família. Vejamos a seguir a tabela. 65% de desconto para quem consome até 30 kWh por mês. 40% de desconto para consumo entre 31 kWh e 100 kWh por mês. 10% de desconto para consumo até 220 kWh por mês. E acima de 220 kWh por mês, não tem desconto. Veja qual cuidado a família beneficiária com a tarifa social de energia elétrica deve ter para não perder o benefício. Além de estar com atualização no cadastro social em dia, a família deve comunicar à distribuidora sempre que mudar de residência. Somente assim o benefício será retirado da antiga moradia para nova. Esse cuidado deve ser maior para as famílias que moram em situação de aluguel. Cada vez que a família tiver que mudar de residência, deve comunicar à companhia de energia elétrica para que esse benefício saia da antiga residência e seja colocada na nova residência da família. Então os beneficiários do BPC tem direito de até 65% de desconto na conta, na tarifa da energia elétrica. Mas poucos pediram esse benefício. Tem o direito, mas a parcela que pediu ainda é muito pouca. No universo de mais de 4 milhões de beneficiários, apenas 380 mil solicitaram esse direito. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Hoje é domingo 26 de janeiro de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.